Então deixa eu mostrar aqui. Aqui ó, já comecei aqui, ó. Então a mistura da... Ah, agora tá dando pra ver direito. A mistura da textura, os extensos, depois a gente vai fazer umas artes. Então agora vamos para esta parede aqui. Ô caramba, como a luz tá refletindo lá de fora, pode atrapalhar um pouco. Mas enfim, é isso aqui que vamos trabalhar. Vou começar com aqui ó, massa corrida, onde eu vou fazer ela no rolo. E uma observação, a quantidade que você põe no rolo, se você quer uma textura mais grossa que a minha, não tá tão grossa. Dá até pra ver o fundo. Então você coloca mais massa acrílica no rolo, deixa ele bem carregado. Aí nisso vai ficar mais grosso, vai cobrir o fundo e tudo mais. Mas como não tinha necessidade de cobrir, vai depender da sua parede. A sua parede tá tudo ok, você pode diluir um pouco mais a massa acrílica ou corrida. Dá o efeito que você deseja sem gastar tanto, né? Porque é só, vamos dizer assim, é mais pro efeito decorativo. Agora se a sua parede tá ferrada, é bom pesar um pouquinho mais, no caso, no rolo. Colocar mais massa corrida ou textura, seja lá o que você estiver usando, pra poder dar um efeito legal. Então é bom você ter um balde aí, ó. Uma água. Pra agitar nessa parte também. Não precisa apertar muito, tá? Claro, também, a forma que você aperta, também vai criar um outro efeito. Mas aqui eu não aperto muito. Depois que a gente vai um pouquinho mais seco, eu volto passando ele, não precisa até encher a casa. Quando vai se varrendo, aí ele tira esses bruminhos aqui que acabam ficando. Que é do próprio... da própria broxa, tá escrito o nome aqui, a broxa. Não há dúvida do nome. Então, como eu passei nessa parte, eu fui deixando secar, aí eu volto e vou passando. Se for uma parede muito grande, eu não deixo muito tempo não, então depois não vai dar muito efeito. Eu acabei de passar aqui. Deixa eu ver. Eu acabei de passar nessa parte aqui, então eu não vou passar agora a broxa. Eu vou passar por tudo e depois vir pra cá, senão ela vai ficar só retinha. Não vai dar esse efeito que eu quero. Eu acho que não deu pra ver nada, né? Colocar... Você não precisa fazer retinho, não. De repente você quiser fazer ondulado, também dá. Fazer voltas, também vai dar um outro efeito. Olha aqui mais de perto, tá vendo? Eu passo a massa corrida, quer dizer, a massa acrílica aqui no caso. A minha unha tá suja, porque eu tava pintando, tá, gente? Não é sujeira de porquice, não. Enfim, eu passo a massa acrílica. Conforme eu estou passando nos outros lugares, começa a secar um pouco, normal. Aí depois eu venho e passo. Ó, aí vai dar esses dois efeitos. Você pode também, se começar a secar muito rápido, dependendo do lugar que você estiver, molhar a... é broxa. Molhar um pouco a ponta e ir passando, tá? Aí fica alguns gruminhos, né, porque ele vai... você vai puxando. Aí você pode tirar com a espátula ou depois, se você quiser, dar uma lixadinha. Que tem alguns lugares que eu estou vendo. Eu vou ver se eu tiro já agora, enquanto tá ainda mole a massa. Alguns eu vou deixar. Depois, dependendo como for, eu tiro na lixinha. Mas é lógico que eu vou evitar qualquer coisa que lixe. Ó, esse aqui que é maiorzinho, eu vou tirar. Eu não vou passar nada pra alisar. Eu só vou vir com ela pra fazer o efeito, tá? Tá? E repare que eu não passei... Eu não passei muito bem a massa em tudo pra dar esse efeito. Ou seja, algumas partes vão ficar bem lisas e outras com o efeito como se fosse da textura do fundo. Depois disso daqui, a gente passando de novo, ele vai soltando, tá? Agora, se você quiser, vai feito só da... Eu vou fazendo por partes, por causa da questão de secagem, né? Depois seca tudo, porque eu já tava começando a secar. Mas caótico mesmo. Porque a luz tá muito ruim aqui. Você pode ir passando e tirar o excesso que fica aqui, ó. Deixa eu ver se assim dá pra ver. Ah, agora sim, ó. Então, ficam dois efeitos. Opa! Tá dando um negócio aqui na luz. Então, eu vou esperar agora secar. Nossa, que horror, gente. Nossa, fica muito escuro. Então, agora eu vou esperar secar. Bem, ver se tá tudo ok. Vou passar com a própria brocha, pra tirar uns... Com a lâmpada aqui. Pra tirar as partes que ficaram mais altinhas. Mas eu vi que também passando com a mão, assim, sabe? Com a luva. Você também consegue tirar. São os gruminhos que ficaram mais altos. É que eu tô evitando qualquer coisa que tenha que lixar. A intenção de fazer essa textura é pra isso. De repente, se a parede não tá tão legal assim, mas você não quer fazer aquele negocinho retinho, porque senão você vai ter que fazer o quê? Lixar, que é a parte mais chata. Então, essa textura aqui vai te ajudar. Então, agora eu vou trabalhar com os extensos, tá? Vou usar a massa mesmo, a massa acrílica. Porque aqui é interior, dentro da casa, não é área externa. Então, dá pra usar. Então, eu comecei com esse arabesco. Mas vou colocar, fazer uma mistureba aqui com o que eu tenho. E eu já tenho um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui em cima. Opa! Aqui em cima nos cards. Que eu fiz na parte externa, usando argamassa. Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Já comecei aqui, ó. Então, a mistura... Ah, agora tá dando pra ver direito. A mistura da textura, os extensos. Depois a gente vai fazer a massa artes. Então, bora continuar. Aí, vou esperar secar um pouco. Porque se fosse pintura, daria pra já colocar aqui. Mas se eu colocar aqui em cima, eu tenho que colar essas partes aqui. Eu estragaria o lado de cá. Então, vou esperar secar um pouco pra depois dar continuidade. Como ficaram as mandadas. Ou melhor, a arte que eu fiz aqui, ó. Então, agora eu vou fazer... Vou entrar pra parte da pintura. Já comecei a fazer alguns testes aqui. Porém, pra não ficar muito longo esse fio. Ou melhor, esse vídeo. Eu vou fazer separado a parte da decoração, da pintura. Porque vai ficar um pouco mais longo. Até por causa da explicação do que eu vou fazer na sequência. Então, é só se inscrever nos meus dois canais. Também vai lá. Segue a playlist. Dá uma olhada nos outros vídeos. Pra você ficar por dentro do que eu tô fazendo aqui em casa. E vai ter várias dicas bem legais pra você. Então, gente. Vou encerrar o vídeo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever nos canais. Deixar o like perto. Curtir. Compartilhar. Pra quê? Pro canal crescer. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Valeu e joinha.